Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar para vocês o procedimento que eu faço no dente, geralmente vocês me perguntam, ah você tem lente, usou aparelho, você faz clareamento? Então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês tudo que eu faço aqui no dente, eu faço aqui na Odonto Vitrine com a doutora Jéssica. A Odonto Vitrine fica onde? Conta o pessoal aí. Aqui em Botafogo, na rua Viscondeiro Preto, número 5, loja J. Vou deixar aqui embaixo tudo o endereço, o contato aqui da clínica e aí a gente, enquanto eu estiver fazendo o procedimento aqui com a doutora Jéssica, a gente vai trocando uma ideia, a gente vai esclarecendo, tirando as dúvidas de vocês durante o procedimento e aí no final do vídeo eu vou falar quanto custa tudo isso que eu vou fazer aqui, as formas que tem, enfim, então se você quiser saber o valor, segura até o final do vídeo que eu vou contar para vocês quanto é. Doutora, o que é um clareamento de consultório? Ele é uma técnica de um gel um pouco mais concentrado que na disposição do clareamento caseiro, tá? Ele deve ser aplicado no consultório porque tem que ter todos os cuidados de barreira gengival, afastador bucal, tá? Que ele é tipo um ácido, né? Isso, isso, tá? Ele faz queimaduras mesmo, então para a gente estar evitando isso, tá? Não pode cair em algumas regiões da boca, a gente usa o clareamento de consultório, exclusivamente de consultório que a gente tem poder, né? A gente consegue fazer essas barreiras que não vão te causar danos, prejuízos. Esse que o pessoal faz em casa, ele é ácido também? Também, mas é uma concentração que não causa queimaduras. Esse tipo de queimadura, né? Entendi. E quem pode fazer clareamento? Todo mundo pode fazer? Os pacientes que já tem histórico de sensibilidade, pessoas que tem dentes que são tratados canais que não são mais vitais, tá? E eu indico que não façam, porque pode dar uma diferença. E a questão de quem já tem um histórico de sensibilidade, pode gerar um pouco mais sensibilidade, tá? É, isso da sensibilidade é verdade, porque eu tenho um pouco de sensibilidade e realmente depois que faz, dá uma... Intensifica um pouquinho, mas depois passa. Mas eu acredito que devem ter pessoas que têm um grau maior de sensibilidade do que eu. Mas a gente usou uma técnica de um ácido na composição. Há algumas coisas que não geram tanta sensibilidade, ajudam ou não a crescer tanta polpa, gerando menos sensibilidade. É, até a próxima coisa que eu ia te perguntar era isso, sobre os efeitos colaterais. A sensibilidade é um deles, né? É, a sensibilidade e também quando ele não é feito por um profissional habilitado, pode gerar manchas, tá? Ah, é? O dente ficar manchado? É, pode um dente ficar de uma cor, outro de outra. Por isso que é essencial que mesmo caseiro seja feito com supervisão de um profissional. Ah, então por isso que teve uma das sessões que a gente fez, que você botou duas vezes embaixo e em cima você botou uma vez só, que era pra igualar a cor, né? Exatamente. Exatamente. Entendi. E quanto tempo mais ou menos que dura o clareamento? Bom, o clareamento dura de seis meses a um ano, tá? Ah, e aí qual o cuidado que a pessoa tem que ter? Porque dependendo do cuidado vai durar mais ou vai durar menos ou não tem nada a ver? Sim. Então, a gente pede que sejam evitados alimentos que mancham, café, coca, mate, tá? Durante o tratamento e pós, além, se você não conseguir ter evitando durante esse tempo todo, tá escovando de imediato após esse tipo de consumo, tá? Não deixar aquele pigmento ficar muito tanto na sua boca. E usar canudo também. Ah, entendi. É uma excelente técnica pra quem não consegue se livrar. E aí, gente, nada de canudo descartável aí por causa das tartarugas levam de metal, de plástico dentro da mochila da bolsa, né? Galera, já tem uma semana que eu fiz o clareamento e eu esperei esse tempo pra poder falar pra vocês do pós a questão da sensibilidade. Porque eu já fiz clareamento antes e a outra vez que eu fiz, eu fiquei um ou dois meses tendo sensibilidade bem forte, sabe? De repente de estar parado e dar aquela fisgada de sensibilidade. Quem já fez clareamento vai entender isso que eu tô falando. É uma dor, gente, que é tipo, é uma sensibilidade que é tipo um pico, sabe? Do nada, assim. E aí, eu esperei uma semana pra ver porque a doutora falou que tava usando um produto que não ia me dar essa sensibilidade toda. E de fato, eu só senti a sensibilidade no dia que eu fiz e no dia seguinte. Das vezes, sabe? Dá essa pontada de sensibilidade. Depois do terceiro dia em diante, eu já não senti mais sensibilidade nenhuma. Já tem mais de uma semana e tá tudo de boa. E aí, eu tô aqui pra falar os valores. Mas antes de eu falar os valores, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês o antes e depois. Eu até ia mostrar assim, mas não ia ter como vocês verem o antes. Então, eu vou deixar, vou mostrar agora aqui na tela o antes e depois pra vocês de como o meu dente tava e de como o meu dente ficou. A doutora me disse que o meu... Ela não é a primeira que me fala isso. A outra vez, o primeiro clareamento que eu fiz foi em outro consultório com outro profissional. Ele tinha me dito isso também, que meu dente puxa o branco muito rápido. Então, é uma coisa, sei lá, de genética aí. E aí, eu fiz o clareamento de consultório só no consultório. O meu caso, quando eu fiz a avaliação, ela falou, vamos ver como é que vai sair. E aí, quando ela fez a primeira aplicação lá do ácido, ela falou, cara, o seu dente já vai clarear aqui no consultório mesmo. Você não precisa fazer paralelo em casa. Então, vamos lá que eu vou passar os valores aqui, eu anotei pra mostrar pra vocês. É o seguinte, o clareamento conjugado consultório em casa fica entre 1.500 e 1.800. Aí, você tem que ir lá, fazer um orçamento e ver quanto tempo você vai ter que fazer pro seu dente ficar branco. E aí, gente, existe um limite pro seu dente ficar branco. Não é tipo, sem limite, ah, eu quero, sei lá, na cor do papel. Se o seu dente, se a sua genética não possibilitar o seu dente ficar branco desse jeito, não vai rolar clareamento. E aí, você vai ter que botar ou faceta, lente de contato no dente, que aí é uma outra história. E aí, se você quiser fazer o clareamento caseiro durante três semanas com acompanhamento, fica 800 reais. E como que é esse acompanhamento? Você vai lá uma semana, ela vai te dar o moldezinho, vai te dar o produto pra você encaixar e colocar no dente, né? A noite, enfim, o período que ela te explicar lá. E aí, na semana seguinte, você vai ter que voltar lá pra ela avaliar e te dar o produto de novo, entendeu? E aí, esse acompanhamento durante três semanas e o valor fica mais ou menos entre 800 reais. E aí, você tem que ir lá e fazer uma avaliação. Eu conversei com a doutora lá e eu consegui descolar um desconto pra galera que for lá porque assistiu o vídeo. Um desconto de até 300 reais. Então, é só você chegar lá e dizer que você viu o vídeo aqui e pronto, você já ganhou o desconto. Lembrando que eu deixei todos os dados de contato, endereço, tudo aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber, dá uma olhada aqui na descrição que, com certeza, tá ali. E aí, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, dente branco, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E é isso. Antes de você sair do canal aqui, dá uma olhada que aqui na tela vão aparecer vários... Ok? A luz acabou e voltou. Mas, enfim, aqui na tela estão aparecendo vários vídeos aqui no canal. Então, aproveita e maratona pra ficar aí por dentro de tudo, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!